Fala galera, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para ativar e usar o relógio adaptável no seu Samsung. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer, não esqueça de compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Como muitos aqui já sabem, alguns Samsungs atualizaram para o One UI 8.0 Android 16 e uma das novidades foi esse relógio adaptável. Porém ainda tem muita gente com dificuldades para configurar e usar o relógio. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a atualização do Lockstar, onde eu já mostrei para vocês como resolver o bug, e também já tem vídeo falando sobre a atualização de vários aparelhos. Porém, para que os vídeos de atualização não ficassem todos iguais, eu separei funções diferentes, novidades diferentes em 4 aparelhos. Já tem a atualização do A55, do A56, do S24 Plus, que é esse que eu estou usando, e do Galaxy Tab S10 FE. Daí eu resolvi trazer esse vídeo, onde eu vou reunir tudo o que você precisa saber para usar esse relógio. Desde bug, desde configurações, wallpaper e etc. E aí esse vídeo vai ficar completão, a partir daí eu tenho certeza que você vai conseguir usar o seu relógio adaptável. Eu vou pressionar a minha tela para entrar no modo de edição, vou colocar aqui a senha. E a coisa mais importante que você precisa saber. Esse relógio adaptável, ele veio com a atualização do Anuai 8.0 Android 16, e você não precisa instalar nenhum aplicativo para ter esse relógio. Vejam que eu não estou com o meu Lockstar instalado, tá? Porém, caso você tenha o Lockstar instalado, você vai precisar atualizar o Lockstar para o seu relógio funcionar. Quando você atualizar o telefone e tentar usar o relógio adaptável sem atualizar o Lockstar, você vai ver aqui na hora de editar que ele está direitinho, só que na hora que você salvar, ele vai voltar para o modo normal, ele não vai ficar adaptável. Então, você precisa atualizar o Lockstar. E a versão do Lockstar para essa atualização é a 7.0.01.10. Essa informação eu já passei para vocês no vídeo de atualização do Lockstar, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês. Reparem que eu não tenho o Lockstar instalado, tá? Eu desinstalei para fazer esse vídeo para vocês. E se eu vier aqui e dar um concluído, vai funcionar normalmente. Se você entrar na lista de atualizações do seu dispositivo, você vai ver aqui em personalização que ele tem novo relógio da tela de bloqueio. E aqui embaixo ele fala, o novo relógio se move de acordo com o formato de sua foto. Então, gente, tem isso no seu telefone, você vai conseguir usar o relógio adaptável. Mesmo que o seu celular seja o One Eye Core, mesmo que você não tenha os módulos do Good Lock. Então, fechamos essa parte. Segunda parte, que também é muito importante. Esse relógio só funciona com pessoas e animais. Ele diz aqui, ó, o novo relógio se move de acordo com o formato de sua foto e se harmoniza perfeitamente para evitar cobrir fotos de pessoas ou animais. Ou seja, se você fez todo o processo de atualizar o telefone, atualizar o Lockstar e ainda assim não está funcionando, você está usando o wallpaper errado. Vou exemplificar aqui para vocês. Vou vir aqui em papel de parede e vou entrar na minha galeria e vou pegar um wallpaper. Peguei esse aqui da Kuromi. Reparem que eu posso movimentar aqui, ó, à vontade, no relógio, posso diminuir tudo, que ele não vai se adaptar à foto da Kuromi. Por quê? A Kuromi não é uma pessoa e ela não é um animal. A inteligência do telefone não reconhece a Kuromi como animal e nem como pessoa. tampouco os corações. Então, não vai funcionar com a Kuromi. Uma outra forma de você saber qual wallpaper pode funcionar, tá? Não é 100% garantido, mas ajuda. É vir aqui em moldura e escolhe aqui a moldura do coração. Pega a Kuromi e dá uma levantada. Deixa eu fazer aqui com o dedo, ó. Ela não sai do coração. A imagem dela não separa. Então, se a imagem não separou aqui, o telefone não está entendendo, a inteligência do telefone não está entendendo que aquela seja uma imagem de uma pessoa, de um animal separada, para que o relógio se adapte. Porém, o relógio se adapta à moldura. Então, eu já li comentários de pessoas dizendo que o relógio só funciona com moldura. Não é por aí. Sim, com moldura ele funciona. Ele se adapta à moldura. Vou trocar de wallpaper. Pronto, coloquei aqui o de dinossauro. Ah, o dinossauro é um animal, não é? Então, ele deveria reconhecer o dino. Não, ele não reconhece. Por quê? Porque não é uma foto de um animal de verdade. É um desenho. Então, ele não vai se adaptar ao desenho. E aí, se você vier aqui em moldura, mesma coisa. Ela não sai. Tá vendo a foto? O dinossauro não sai da moldura, porém, o relógio se adapta à moldura. Todas as molduras. Então, vou colocar outro wallpaper. Agora sim, eu tenho um dinossauro, porém, é um dinossauro mais real. É uma foto. Vamos colocar assim. Óbvio que eu sei que ninguém tirou foto de um dinossauro. Mas, o telefone, a inteligência do telefone, está entendendo que isso aqui é um animal. Ele consegue separar o fundo, o background, do animal. Então, ele vai se adaptar, evitando que cubra o animal. E aí, se você vier aqui em moldura, a cabeça do animal também sai. Tá vendo? Olha que legal. Vou voltar aqui e um outro detalhe em relação ao relógio. Vou clicar nele. Pra quem ainda não sabe, a única fonte que se adapta ao wallpaper é essa segunda aqui. Se você escolher outra fonte, ele não vai se adaptar. Então, você vê que ela se mexe. Pelo menos aqui no S ela está se mexendo. Então, a segunda fonte é a fonte que vai se adaptar ao seu wallpaper. Porém, se você deixar nessa fonte, vier aqui em estilo e escolher esse estilo aqui, por exemplo. Ele não vai se adaptar. Nem esse, nem esse. Por quê? São estilos de fonte própria. Se você vier aqui em fonte cor, você não consegue mudar a fonte desses estilos. Então, você não vai conseguir usar a fonte adaptada. Porém, mesmo que você consiga trocar fonte dos relógios daqui pra lá, os únicos que vão se adaptar são esse estilo deitado e esse estilo em pé. Outro detalhe. Você precisa se atentar ao tamanho do relógio. Vê que aqui ele está se adaptando. Se eu colocar ele no máximo, ele não tem pra onde se mexer. Ele fica aqui no meio, vê que o quadrado está ocupando toda a tela. Ele não vai se adaptar ao wallpaper, porque ele está muito grande. Se eu diminuir um pouco, ele logo vai se adaptando. E aí, ó, você tem como jogar pra lá, pra cá. Então, é muito importante também que você se atente ao tamanho do relógio. Eu tenho aqui esse wallpaper de paisagem. Ó, ele também não se adapta. Ele vai pra um lado, vai pro outro, mas ele não se adapta, porque não é uma pessoa e nem um animal. Vou trocar o wallpaper novamente. Aqui, eu tenho uma foto minha e de um animal. Então, nesse caso, o relógio deveria se adaptar à minha imagem ou à imagem do animal, certo? Porém, vocês reparem que ele não se adapta, porque essa imagem foi gerada, vocês não vão enxergar, mas aqui tá escrito. Essa imagem foi gerada com inteligência artificial. Então, ele não reconhece, ele não me separa do fundo. Aliás, ficou muito bem feito esse cachorro, depois eu ensino vocês a fazer. Enfim, então, essa foto com inteligência artificial também não serve, porque ele não consegue me separar da paisagem. Eu vou pegar a mesma foto antes de eu colocar esse cachorro. Essa aqui é a foto original, sem nenhum bicho, sem nenhuma imagem criada, tá? Essa foto foi lá, tirei, tá original, não tá mexida. E aí, quando eu chego ela pra cá, vocês já vão reparar que o relógio já vai se adaptando. Você pode mexer o relógio ou a foto. Então, outro detalhe, fotos com inteligência artificial podem não funcionar. Eu não vou afirmar 100% que não vai funcionar, mas pelos testes que eu fiz, não funcionou. Um outro detalhe, eu recortei o fundo dessa foto, ela tá com fundo transparente. E vocês podem ver que, ainda assim, o relógio se adapta. Então, sim, vocês podem usar uma foto onde vocês removeram o fundo, porém que seja de pessoa ou animal. Então, para finalizar o vídeo, só aqui nos detalhes que muitos já devem saber, você consegue usar o relógio adaptável com o widget, não tem o menor problema. E você também consegue trocar a cor do relógio, da fonte, sem problema nenhum. E também dá pra vir aqui e trocar a data, botar em cima, botar embaixo, como vocês preferirem. Fez tudo isso, concluiu. E prontinho, temos o relógio adaptável na nossa tela de bloqueio. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês agora consigam usar esse relógio. Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo. e inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!